Estou na Rádio Cultura de Monte Alto, juntamente com o companheiro amigo Hélio de Pontes. Tudo bem, Hélio? Tudo bem, José? Estamos aí, graças a Deus, mais um dia, juntos, no trabalho, na luta, com seriedade. E eu agradeço muito a você, que foi você que me trouxe à Rádio Cultura, fazer rádio escuta. Naquela época eu ficava numa sala na Rádio Cultura, na rua Eculano do Livramento, e aí eu ficava numa sala, ouvindo dois ou três rádios, ficava ouvindo os futebol, né, que tinha naquela época, como tem hoje também. E aí eu ficava ouvindo, saía um gol, gol e Rivelino. Eu pegava, passava pra você, gol do Santos, gol do Corinthians, gol do São Paulo, gol do Cruzeiro, então eu passo, gol do São Paulo, gol, e eu passava a você. E aí você, naquela época, nós tínhamos uma equipe muito boa, que era formada pela Rádio Cultura, e aí eu passava a você, e aí você informava aos ouvintes, tem gol, aí você falava. Então, eu comecei na Rádio mais ou menos assim. E hoje nós estamos aqui, eu sei que você está fazendo uma edição muito especial com o Miolemo. Então, estou aqui com o LP dele. O Miolemo faleceu em dia 8 do 8 de 89. Esse daqui foi um homem que fazia com padaiada, com madaiada, meus anjos, minhas anjos, aqueles poemas maravilhosos que ele tem. Eu quero desde já agradecer o Dé, o filho dele, que uns dias eu fiz aí um programa Porteira Velha, e ele ligou pra mim, que saudade, que eu trabalhava na época, na sexta-feira. Eu tinha vontade de falar ao rádio. Aí, chegou o dia, e me deram a oportunidade, e eu falei. Então, eu quero agradecer a você, Zé, por essa edição que você está fazendo. Que Deus abençoe você. Que seja bastante iluminado, porque nós sabemos que o Miolemo é uma raiz muito boa, que nasceu na época, e vai aturar muitos e muitos anos, como tem bastante artista, bastante locutores nessa faixa, que vão deixar muitas saudades no rádio brasileiro. Muito obrigado, Zé. Ó, tá ok. Helio, obrigado eu por ter a amizade que eu tinha com você fora da Rádio Cultura, né? E quando, fazendo parte da equipe 1090 da Rádio Cultura, precisava inovar. E eu trouxe você pra fazer a Rádio Escuta, né? Era um freelance, né? Exato. E você fez da melhor maneira possível, tanto que depois a própria Rádio Cultura te contratou, e você tá há quanto tempo aqui? 37 anos. 37 anos atrás, eu já era locutor da Rádio Cultura, né? Já fiquei praticamente 4 anos naquela época, depois alçando outros trabalhos, né? Aí eu saí da Rádio Cultura, e fui em termos de estudo, de outros trabalhos, mas ela está no meu coração, está na minha memória, e você é uma sequência disso. E você teve o privilégio, porque naquela época era com LP, né? E você tinha que rodar isso aqui, e você fez vários programas com o Neulema, né? É, eu trabalhei várias vezes com ele, entendeu? Como os outros artistas da Rádio Cultura que passou aqui, nós fazíamos o Festival da Brutalândia, o Jorge Luiz, Cachoeira, aquilo que não tinha o Arraial do Barulho, que nós íamos apresentar aqui no Turcão 1, entendeu? Então nós montávamos o Arraial do Barulho, tudo a parelhagem, eu, o Mauro Leite, aí o Sr. Laércio, que nós pegávamos aquele som e chegavam os cantores, entende? Então cada cantor tinha um que abria o programa, depois tinha outro que fazia mais de meia hora, aí depois chamava os artistas para concluir, entendeu? Aí vinha bastantes cantores que gostavam de fazer no Arraial do Barulho, e era uma coisa maravilhosa, então era uma vida, nós trabalhávamos, nós sabemos que isso aqui está no sangue, e é sangue que nós temos que ter hoje para poder manter um rádio, e como todo mundo fala, aqui nós somos uma família, nós sabemos que nós trabalhamos aqui já faz muitos e muitos anos, e nós gostamos, entendeu? Eu tenho um amor por esses LP aqui, nós estamos aqui na discoteca, mas aqui a própria emissora também não deixa, quantas pessoas vieram aqui para adquirir esses LP, isso aqui é uma história da Rádio Cultura. Que quase não tem mais uso, né? Não, quase não tem mais uso, nós não fazemos uso aqui na Rádio Cultura, mas nós sabemos que é um arquivo muito importante, porque hoje as rádios do interior, até da Capitais, não existe mais isso aqui, ninguém tem um arquivo que a Rádio Cultura tem, decido guardar os LP, os compactos, nós temos bastante compactos, coisa muito luxuosa, então as pessoas querem adquirir, mas a rádio não desfez disso e não vai desfazer. Então eu tenho um amor muito grande por aqui, entendeu? E aqui, eu vou ficar aqui até Deus permitir a minha vinda aqui, aí depois só Deus sabe onde iremos, né? Parabéns e te desejo mais sucesso, mais felicidade, muito mais saúde, e obrigado pelo seu depoimento, que é de muita valia. Falou, Zé, muito obrigado, Deus abençoe a todos.